Olá família, eu sou Delson Mek de Moçambique, eu sou aluno da escola Play Dog Brasil, tem sido uma experiência muito boa, mas muito boa mesmo, estou fazendo o curso treinador master e dizer que conheci a escola através do meu amigo Efraim Munguambi, que é o colega, que é irmão e um pouco de tudo, desde já o meu abraço e reconhecimento, um ótimo profissional, estou fazendo o curso treinador master, conforme eu dizia, está sendo a experiência boa, estamos a falar de mais de 300 vídeo-aulas, estamos a falar de assistência da direção da escola ou assistência do professor por um ano e liberação de todos os conteúdos a vida inteira, nada melhor que isso e recomendo principalmente para os falantes da língua portuguesa, recomendo porque o conteúdo é realmente em português, é a razão que eu havia escolhido o Brasil como um país para ir me formar, mas que a pandemia veio travar com tudo e acabei embarcando, embarcando quer dizer, na formação online. a experiência é sendo muito boa, obrigado, um abraço ao professor, Marcelo Carneiro, um ótimo profissional, ele prova que ele sabe, prova o que ele faz e tudo mais. Play Dog é a cena, se não é Play Dog, no way.